Um estímulo à cadeia produtiva do arroz no Rio Grande do Sul será concedido a partir do próximo ano. Decreto assinado pelo governador José Ivo Sartori autoriza a redução do ICMS na comercialização do grão para fora do Estado. Mais um estímulo, isto é mais uma demonstração que o governo do Estado está junto com o setor produtivo, está preocupado e está buscando resolver os principais gargalos. E um dos gargalos nossos é a questão tributária, vejo a guerra dos Estados. As alíquotas de ICMS passam de 7,7 para 7% na comercialização para as regiões sul e sudeste e de 4,4 para 4% para o norte, nordeste e centro-oeste do país. O governador José Ivo Sartori lembrou que a produção de arroz representa a principal atividade econômica da metade sul e que possui importante caráter social. Eu acredito que também a zona sul, que é onde se localiza a maior parte da produção, a gente tem que entender que mais da metade da produção de arroz são em lavouras de menos de 50 hectares. O Rio Grande do Sul é o maior produtor de arroz do país, contribuindo com 70% da produção nacional. O Rio Grande do Sul é o maior produtor de arroz Brasil e o maior produtor de arroz